Bom dia pessoal, meu nome é Caio, eu sou brasileiro do estado de São Paulo mas moro hoje em dia aqui em Portugal e eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer uma uma rede para os ratos, uma casinha suspensa para rato ou qualquer outro roedero pequeno, chinchila, hamster, todos eles gostam. É bem simples, sem costura, pra dar pra fazer em casa em 15, 20 minutos você tá com ela feita mesmo sem conhecer. Vou mostrar primeiro os materiais que a gente vai precisar. Pra fazer, vamos usar de uma tesoura, boa, tenho aqui duas, um tecido que eu comprei aqui numa lojinha do chinês, era um daqueles cobertores de pôr no colo quando senta no sofá de velho. Ele já tá todo cortado porque eu já fiz várias coisas com ele, mas qualquer tecido desse é bom dá pra fazer. Dá pra fazer na verdade com qualquer tecido. E isso aqui, o que que são? Essas são aquelas argolas de pendurar a cortina do banheiro. Elas servem muito bem pra pendurar também, a gente vai usar elas pra pendurar a coisa na grade. Então o que a gente vai fazer é vai determinar o tamanho de um quadrado. Um jeito de fazer, de fácil pra fazer um quadrado, você pega na ponta e dobra em forma de triângulo. Tá vendo? Se eu cortar o limite do triângulo, eu vou ter um quadrado. Então eu faço a marca do tamanho que eu quero e mando ver cortar o quadrado. Não precisa ser perfeito, isso fica, nem se percebe. O que eu fiz agora então foi cortar um quadrado pequeno e a gente vai fazer agora vai ir aumentando o tamanho até a gente fazer três quadrados. Ok, então agora eu já terminei de cortar os meus três quadrados que eu tenho aqui. O que eu fiz foi medir, vamos ver se dá pra mostrar, os quadrados um pouquinho maior que o outro. Então eu tenho aqui um pequeno, um pouco maior e o outro maior. É isso que vai dar a diferença de altura entre um andar e outro. Beleza, a próxima parte também é bem simples. O que a gente vai fazer agora vai ser pegar esses quadrados e cortar nas quatro pontas um furo. É importante que o furo fique pelo menos a uma distância de um dedo da borda, que quanto mais pra dentro ele ficar, mais sustentação vai dar, porque é aqui que a gente vai amarrar e é aqui que a gente vai sustentar a nossa casa. Agora a gente já tem então cada um deles com quatro furos nas bordas com uma certa distância aqui, se não dá pra ver direito. Bom, enfim, tá com os quatro furos. Agora o que a gente vai fazer, é a última parte mais simples, vamos cortar tiras, que vai ser o jeito que a gente vai usar pra amarrar. Eu tenho aqui uma parte do tecido, vai ser fácil pra cortar. Eu costumo fazer, e depende um pouco da resistência do tecido, eu costumo usar pelo menos um dedo de espessura, pra gente conseguir garantir que a tira não vai rasgar, que vai ser essa tira que vai dar a sustentação do... Agora, essas tiras feitas, a gente vai conseguir já montar ela de uma vez. O legal dessa casa é que vocês estão vendo, a gente já tá quase acabando, ela é super rápida, e os ratos adoram. E como ela não tem costura, não tem nada de plástico, você pode, sempre que ela sujar, que a gente sabe que os ratos mijam bastante nos lugares onde eles dormem, é só você pegar, tirar ela de dentro da casinha e jogar inteira dentro da máquina, e dá pra lavar na boa. Dá pra, inclusive, fazer... eu tenho mais casas do que eu uso na gaiola, que é até pra quando eu quiser lavar, eu tiro, ponho elas pra lavar, e enquanto isso eles ainda tem um lugar pra ficar. Então, legal. Aqui, já tenho as minhas quatro tiras de tecido, e o que a gente vai fazer agora é montar. A parte da montagem é bem simples. O que a gente vai fazer, a gente vai colocar... Vamos escolher um canto dele, e vamos juntar os três. Vamos passar a tira por dentro, dos três furos, entendeu? Passando os três quadrados. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, com o... Esse foi o canto que a gente fez, a gente vai fazer a mesma coisa com esse canto, então a gente vai precisar dobrá-lo um pouco, pra que os três furos fiquem alinhados. E assim, sucessivamente, pra gente passar em todos eles, em todos os cantos, e cada canto a gente vai passar a tira pelos três furos. É isso mesmo que a gente quer, vai ficar uma bagunça enquanto estiver fazendo, mas no final vai dar pra entender como é que funciona. Legal. Aqui, já temos então o esqueleto do que é a nossa casinha. Já vai dar pra enxergar mais ou menos como ela vai ficar. Não sei se agora aqui no vídeo vai dar pra ver. Mas ela fica assim, uma bolsa. Agora o trabalho final é muito simples, a gente só vai pegar isso aqui e amarrar no formato de uma argola. Aqui. Pra fazer aonde vai dar o nosso encaixe. Legal. Agora já temos aqui os quatro lados feitos com a argola. O final é só encaixar as nossas coisas do banheiro, a casa de banho, como dizem aqui em Portugal. O que a gente vai fazer é vamos passar ela na argola. A gente pode, essa sobra do nó aqui, a gente pode tanto deixar, porque dependendo dos lados eles gostam de brincar e de ficar puxando, ou pode vir e dar uma cortadinha aqui com a tesoura que deixa o acabamento mais mais bem feitinho. De qualquer forma, é só passar aqui as quatro alças e a nossa casinha já tá pronta. Ok. Então temos aqui o que vai acontecer então mais ou menos quando pendurar, aí é só colocar na gaiola o que vai acontecer é uma casa assim. Vamos ver se dá pra ver. Ela fica com três andares, bem espaçosa, cabe uma porção de ratos aqui dentro. O tamanho dela você decide pelo tamanho do tecido que vai cortar. E é isso, muito simples, muito rápida, todo mundo pode fazer. Eu vou depois ensinar também outras formas simples de fazer coisas pra gaiola e coisas que pode se comprar barato, porque eu sei que a gente tanto aqui em Portugal quanto no Brasil não é todo lugar que tem coisa especializada pra rato, a maior parte dos pet shops nem reconhece e mesmo pela internet às vezes é complicado. Então desse jeito é um jeito barato e legal. Então, trouxe pra vocês conhecerem esse aqui é o Splinter, hoje em dia o único morador aqui da minha mansão dos ratos era ele e o irmão dele. O irmão dele morreu há um tempo atrás de doença cardíaca, mas é ele que vai curtir essa caminha. Já tem algumas, mas vai gostar. Muito obrigado, eu vou deixar uma foto do meu Instagram de uma cama que eu já fiz com mais tempo, com mais trabalho, mas com esse mesmo tecido pra vocês verem e podem me seguir por lá também. Obrigado.